Botas, cinto e o capacete? É claro que sim! O Bobo Construtor está de volta ao Canal Panda com novas construções e novos desafios! Para o Bobo e a sua equipa, todo o trabalho é possível! Com entreajuda e, claro, arranha-céus de animação! Bobo Construtor, estreia da nova temporada 2 de Fevereiro às 15h30 no Canal Panda! Canal Panda é ficha!